Muito feliz de estar retornando ao Assis, eu acho que agora como parlamentar, como deputado federal, como você disse, as relações que a gente tem aqui com a cidade, começou com os sindicatos comerciários, através do presidente Wagner, onde nós começamos a discutir política e participar da política, onde a gente tinha clara noção que é através da política que as coisas acontecem e através da política que você pode ajudar a cidade. Então eu estou aqui hoje como deputado federal, com reconhecimento, como você disse, da população aqui da cidade de Assis, então eu estou muito feliz e logicamente que o mandato da gente nos proporcionou a fazer emendas, ajudar as cidades e a gente tem feito isso, através das emendas a gente consegue atender a saúde, a infraestrutura, as entidades assistenciais. Então para mim é muito gratificante voltar aqui em Assis por um reconhecimento de um trabalho que a gente tem feito. E com relação então ao seu trabalho junto aos comerciários, que é muito importante, o senhor obviamente não deixou suas raízes aí de comerciário a partir do momento que sentou na cadeira de deputado, pelo contrário, o que a gente tem percebido é que o senhor lá na Câmara também tem levantado e continua defendendo bandeiras em defesa do trabalhador. Exatamente, eu acho que aumentou a nossa responsabilidade, você ocupando o cargo de deputado, você tem a responsabilidade de ficar atento no Congresso Nacional, para que não percamos mais direitos e logicamente que a gente tem ficado vigilante nessas questões. E dentro da federação a gente tem um trabalho muito importante, tem uma unidade, hoje nós temos 72 silicatos no Estado, tem uma unidade muito grande, a gente está bem unido e a gente através dessa unidade a gente consegue sempre trazer mais benefícios para a categoria dos comerciários. Então eu fico muito feliz de ser o representante dos comerciários do Estado de São Paulo e logicamente que hoje como parlamentar a gente tem unido as duas coisas e tem dado resultado. O ano que vem teremos eleições municipais e obviamente o senhor deve estar com a cidade de Assis no radar aí do seu mandato, até para expandir um pouco mais a sua ação. Como é que está a visão do senhor com relação às candidaturas propostas para a nossa região? Eu acho que hoje eu estou no partido PL, o PL está fazendo uma reestruturação em todo o Estado de São Paulo, nós temos acompanhado de perto junto com o presidente Valdemar, junto com o presidente estadual Tadeu Candelária, a redistribuição dos diretórios municipais através das comissões provisórias. Então eu acredito que nessas eleições agora de 2024 o partido vai crescer muito e logicamente que nós temos aqui em Assis a pretensão de elegermos alguns vereadores e a chapa majoritária nós estamos também estudando com as lideranças regionais aqui da região. Então eu acho que isso mais, ainda vai estar um pouquinho cedo, mas no comecinho do ano que vem começa a clarear isso e a gente vai ter noção de como será essa atuação do PL aqui na região. Uma última pergunta, deputado. A Santa Casa de Assis, ela nos últimos tempos, ela acabou sendo reconhecida pela qualidade dos serviços prestados, pela ousadia na implantação de serviços que não existiam, né? E o seu nome está ligado a isso e agora recebe essa justa homenagem por toda a ajuda que o senhor trouxe. Como é para o senhor receber essa homenagem associada a uma instituição de tamanho e valor? Muito feliz, né? Eu tenho visitado a instituição, já estive diversas vezes lá. A gente acompanha o trabalho de perto, é um trabalho sério, um trabalho voltado à população, não só de Assis, mas de toda a região. Então eu fico muito feliz, eu acho que é o reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo, sem, nós quando fazemos as emendas, fazemos esse trabalho, logicamente nós não pensamos em nenhuma homenagem, mas quando a gente recebe a gente fica muito feliz, né? E a gente é um reconhecimento por aquilo que a gente tem feito. O trabalho da Santa Casa aqui é um exemplo, a gente tem acompanhado, como você disse, de perto, temos visitado a Santa Casa, conversado com a direção, conversado com os funcionários, a gente fica muito feliz por ver o reconhecimento e a alegria deles de fazer o trabalho, e fazer o que eles gostam, atender a população, eu acho que isso é muito importante. Parabéns a Assis, que tem uma entidade como essa, e logicamente pessoas responsáveis, com credibilidade, que estão na frente dessa entidade.